A fisioterapia é aplicada a pacientes que acabaram de fazer cirurgias plásticas. Esse foi o tema de uma palestra para alunos do curso. Olha só! Janaína é fisioterapeuta formada em 2010 pela Unify e hoje atende em clínica própria. Ela mostrou aos alunos da fisioterapia os procedimentos a serem adotados pelo fisioterapeuta em casos de pré e pós-operatório de cirurgias plásticas. Esse é mais um ramo de atividade entre tantos, onde o profissional pode atuar. A fisioterapia atua numa área bem vasta. Esta específica é a dermatofuncional, que vai estar trabalhando tanto na área de estética, também na área dos queimados e vai estar atuando na parte tecidual. A fisioterapeuta explicou que a técnica apresentada é aplicada em pacientes que passaram por cirurgias plásticas dos tipos facial ou corporal. É uma espécie de drenagem linfática mais específica. Isso, é um tipo de drenagem, ela é específica, é uma técnica de drenagem linfática reversa, pois quando ocorre a cirurgia plástica, os vasos linfáticos são lesionados. Então nós temos que dar outro direcionamento para esse líquido. Ou seja, para o paciente, então, é primordial a atuação do fisioterapeuta, pelo que eu estou entendendo. Isso, é primordial a fisioterapia.